Algum ídolo olímpico? Mulher ou homem do Brasil, do exterior? Você tem algum ídolo olímpico? Pô, tem vários, né? Mas pra escolher um ou uma, vai. Tem vários. Tivesse que escolher. Ah... Eu escolheria a minha grande rubro-negra e grande amiga Fabi. Ótimo. A maior livre da história. E segundo, segundo lugar. Vai, monta o teu pódio olímpico, então. Primeiro, segundo e terceiro. Poxa! Ou não, vai. Pode falar todos que você quiser. Ou todas. Que a gente conhece o Descuscadinha, né? Serginho, outro líbero. O homem atacava, que é uma barbaridade, igual sempre quem defende. E... Fico entre o Robert Schade e o Torben. Ótimas pedidas. Então, pode poder... Já tivemos várias vezes eles empataram. Gente, empatada era o pródio. Exatamente. 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 Tchau, tchau.